E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem também. Hoje eu trouxe um vídeo aqui pro canal que tem sido bastante pedido aqui nos comentários no YouTube, tanto no Instagram também, que é sobre o carrinho da Maitê. Qual modelo eu escolhi, como é, quanto custa e etc. E pra poder ficar mais compacto e outra coisa que eles têm pedindo também, eu escolhi mostrar o carrinho e a cadeirinha também. O carrinho dela a gente escolheu um kit que vem com bebê conforto e uma cadeirinha pro carro. Então hoje eu vou mostrar tudo junto pra vocês. Vou começar pela cadeirinha, que eu acho que é o mais simples assim e o mais rápido de mostrar. A gente escolheu esse modelo que chama Eletra da Chico, porque ele serve desde 0kg, que é o recém-nascido, até 18kg. Então ele funciona assim, ele não é um bebê conforto, então não dá pra você carregar ele pra onde você estiver indo. Ele só pode ficar no carro, porque é uma cadeirinha. Então, se você quer andar com o bebê, é bom que você tenha o bebê conforto também pra coplar no carrinho. Mas a gente escolheu ele por questão de durabilidade mesmo, porque seria algo que nós vamos usar até mais pra frente, porque meu sobrinho tem 4 anos e ele acabou de fazer 18kg. Então vai usar por bastante tempo. O Adolfo quer participar. Eu achei que ela se adapta bem pra um recém-nascido, porque ela tem esse redutor aqui assim, que cabe a cabecinha do neném, e que você pode pôr uma capa também pra poder ficar mais confortável, mas ela é bem acolchoadinha. E a vantagem dela, que foi o que a gente escolheu, é que ela reclina mais. Dessa forma que ela tá agora, ela tá preparada pra receber um recém-nascido, que ela tá na posição mais reclinada dela. Ela não fica tão reclinada quanto o bebê conforto, mas como o neném é bem pequenininho, ele cabe mais deitadinho aqui na cadeirinha. E não é alguma coisa que ele vai ficar por muito tempo, ele vai ficar só durante o transporte do carro mesmo. Quando o bebê fica maior, tem uma trava que você aperta e levanta a cadeira. Quando você escuta o som, ela trava e assim fica uma cadeirinha mais alta pra uma criança maior, até mais ou menos uns 4 anos, que seriam os 18kg. Que são as fases 0 e a fase 1. Essa cadeirinha custou mais ou menos uns 700, 750 reais. Não é uma cadeirinha barata, mas se você for pensar que você teria que comprar um bebê conforto pro neném usar e depois teria que comprar uma cadeira mesmo pra quando ficasse maiorzinho, acima de sei lá, 6kg, é um valor que compensa investir, porque as cadeirinhas pra crianças maiores realmente são mais caras. Essa é a cadeirinha da Chico. Bom, o carrinho que nós escolhemos foi esse de uma marca chamada Cosco. Eu terminei por escolher essa marca porque quando eu fui olhar as avaliações de todos os carrinhos, no caso de todos os bebês confortos, em teste de batida, o Cosco foi o único que teve média satisfatória aqui no Brasil, que foi quando é feito aqueles testes de batida de carro. Esse foi o único que não destruiu totalmente, então realmente eu escolhi por questão de segurança mesmo. Mas veio a calhar que ele foi bastante bonito. A nossa escolha foi bem boa, porque ele é um modelo bonito. Esse é o Cosco Nexus, existem outros modelos da marca Cosco, o nosso chama Cosco Nexus, e ele é um modelo que acabou sendo unissex, porque ele é preto com dourado aqui por dentro. Ele tem um detalhe dourado. De longe assim, eu vou demonstrar pra vocês só as funcionalidades dele mesmo. Aqui, ele vem com uma capa que você pode colocar aqui em cima do bebê conforto, se você quiser, pra poder tampar o neném do sol ou algo do tipo, mas eu tirei porque no momento eu não tô usando. Mas a trava dele aqui é bem simples de retirar, pra você tirar o bebê conforto e colocar de volta, pro bebê ficar de frente pra você, porque a gente empurra o carrinho por aqui, nessa parte aqui. Na parte de trás, ele tem esse bolsão que facilita bastante, assim, guardar algumas coisas. Ele não tem o porta-copos, que seria pra mãe aqui, mas ele tem o do bebê, que também não tá aqui agora. E aqui, ele tem... Aqui ele tem uma regulagem pra poder subir ou descer a altura do assento do neném, pro neném ficar mais em pézinho ou mais deitado. Ele tem a função bercinho, que é a última regulagem. Que você aperta, ele desce totalmente. E o bebê fica completamente deitado no carrinho, ou então você pode subir. Ele tem essa trava aqui, que é facílima de você acabar fechando ela com o pé. É só você empurrar pra baixo, igual aqui já travou, então ele não anda mais. Ou então você solta e ele passa a andar. Você tem a opção de deixar travado aqui. E também tem as travas dianteiras, que são essas vermelhinhas que estão aqui. Que é bem fácil de travar com o pé também. Pra você escolher se você quer que a roda da frente rode ou não. Se ela fique só reta. Pro caso de você querer embalar o bebê. O fechamento dele também é bem fácil. Eu quis alguma coisa que fosse mais fácil de eu fazer sozinha, pra eu não precisar de ajuda, porque tem alguns que ficam muito trambolhos. Ele não é daqueles guarda-chuva, mas ele fica bem pequeno. Então é só você tirar o bebê conforto, que é bem leve também. E aí ele tem uma alavanca aqui, que você puxa a alavanca e na hora que você desce, o carrinho já fecha. E você consegue carregar ele pra onde você quiser. Ele não é um carrinho muito compacto, como vocês podem ver. Ele sozinho eu acredito que pesa em torno de 7, 8 quilos. Mas daquele estilo que fosse um carrinho que desse pra usar em casa, pra embalar o bebê e colocar o bebê conforto, foi uma das melhores opções que eu encontrei. Pra abrir, só você puxar. E empurrar com o pé, que ele já trava automático. Outra coisa que eu gostei bastante foi que o capô dele fecha completamente assim, porque ele tem um zíper aqui, que você consegue decidir o tamanho que você quer que feche o capô. Por causa de chuva, vento, você conseguir tampar o bebê. E ele tem também esse visor aqui, assim, pra quando tiver fechado, você conseguir ver o bebê lá dentro. A estampa dele é bem bonita. Nos vídeos que ele estava de fundo, ele chamou bastante atenção por causa desse dourado que ele tem aqui dentro. Como eu já falei, ele é unissex, então dá pros dois sexos. Então, se você tiver um menino ou uma menina depois, dá pra aproveitar. Ele já vem com essa capinha cheia de coroinhos. Não foi eu que coloquei. Eu comprei uma capa de carrinho só pra não sujar essa. Mas ela é bem fácil de tirar pra lavar também, caso precise. E aqui ele também reclina, ó. Pra deixar efeito bercinho, pra poder fechar as perninhas do bebê e não correr nenhum risco dele cair. E também fica reto quando o bebê já estiver maiorzinho. O bebê conforto fica montado dessa forma, que o neném fica de frente pra mãe, mas continua bem compacto. Você ainda pode fechar o capô aqui, se você quiser. Que tampa a maior parte do bebê. 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 Legenda por Sônia Ruberti